O que está a passar é pior que uma limpeza étnica, porque temos ouvido relatos de crimes. Por exemplo, o presidente da Câmara Municipal da cidade de Martunim, situada no centro do Carabajo, foi encontrado morto em pedaços. Temos ouvido também relatos de crianças numa escola que foram também mortos, cortaram-lhes as cabeças, as pernas, as orejas. Mas o problema é que no terreno as forças azerbaijanias impedem qualquer forma de transmitir vídeos, gravações. Durante o fim de semana ouvimos também que foram mortos seis soldados russos, que foram encontrados filmando-lhes ações. É de facto um assunto gravíssimo que interessa a Comunidade Internacional, interessa o Conselho de Direitos Humanos, porque não conseguiram durante os últimos nove meses do bloqueio impedir este bloqueio. Agora estão a falar de enviar uma ajuda humanitária, financeira, para ajudar os refugiados. Mas o que está a passar no terreno, no Carabajo, é uma situação gravíssima porque ninguém tem acesso no terreno. Estamos a falar de crime contra a humanidade, de crime de guerra.